Alô, alô? Tá valendo? Alô, alô? Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Juliana Camargo, eu trabalho na GWM. Pra quem não conhece, a GWM é uma montadora chinesa que chegou aqui no Brasil há um pouco mais de dois anos. E a gente tá trabalhando aqui somente com veículos eletrificados, né? Então hoje eu vou fazer um paralelo entre um veículo eletrificado e suas tecnologias e um smartphone. A gente vai falar um pouquinho sobre o carregamento desses carros, assim como funciona o carregamento de um celular e também falar um pouquinho sobre a conectividade de um carro eletrificado. Falando em tecnologias de eletrificação, né? Existem vários tipos de tecnologia de um carro híbrido ou elétrico. Eu vou falar primeiro do que a gente chama de híbrido leve. O híbrido leve, ele é um carro que tem uma bateria bem pequenininha no sistema dele e essa bateria só serve pra fornecer energia para os sistemas elétricos do carro, mas ele não fornece energia para um motor. Então, essa bateria não serve pra dar tração no carro. Quando você pisa no acelerador, essa bateria não ajuda o carro a acelerar, a tracionar as rodas dele. Então, por isso que a gente chama de híbrido leve. Esse veículo aqui em vantagem a um veículo a combustão, ele só traz uma vantagem bem baixinha, de 7% em relação ao consumo de combustível. Então, é muito pequeno. Esse carro aqui, a AGWM, ela não oferece aqui no Brasil essa solução. Ela começa a oferecer uma solução a partir da tecnologia híbrida convencional. Qual que é a diferença? A tecnologia híbrida convencional, você já tem uma bateria um pouquinho maior, mas ainda assim uma bateria pequena. Essa bateria, sim, ela serve pra tracionar as rodas do carro. Quando você acelera, ela fornece energia pra um motor elétrico que vai tracionar o eixo dianteiro do carro. Aí, sim, você começa a falar num carro eletrificado de verdade, que a hora que você tá dirigindo em baixas velocidades, você sente como se você estivesse dirigindo um carro elétrico. Aqui, você já tem uma vantagem bem grande, em comparação a um carro a combustão. Ou seja, a economia de combustível já é 33%. Mais ou menos 33%. No caso da GWM, a gente tem somente tração no eixo dianteiro. Esse carro aqui, você não carrega na tomada. A bateria dele é pequena, então, ela se carrega sozinha conforme você tá andando com o carro. Então, quando você breca, quando você tá em algumas descidas. Então, a gente chama essa tecnologia de híbrido convencional ou auto-recarregável. Que a bateria, ela se carrega sozinha. Então, são os híbridos que você não precisa colocar na tomada pra carregar. Aí, depois, você tem a tecnologia híbrido plug-in. Que já é aquele carro que você tem que conectar na tomada. Por quê? Porque ele tem uma bateria já bem maior do que aquela lá. Aqui, você passa a ter uma economia de combustível bem maior em relação a um veículo a combustão. Então, esse carro, além de você colocar gasolina nele, você também carrega essa bateria na tomada de casa. Eu vou explicar daqui a pouco quais são os tipos de carregamento que você tem. E ela traciona, pode tracionar tanto o eixo dianteiro quanto o eixo traseiro. Ou ao mesmo tempo. E o carro é que tem uma inteligência onde ele vai trabalhar o motor a combustão ou o motor elétrico, dependendo da sua necessidade. Então, se você tá numa subida e tentando acelerar mais rápido, ele vai entrar os dois motores ao mesmo tempo. Motor a combustão e motor elétrico. Se você tá em mais baixa velocidade, não tá precisando de muita potência, ele vai trabalhar mais no motor elétrico sozinho, né? Então, aqui, olha a vantagem que você tem em relação a um motor a combustão, né? 160% de economia de combustível. E o último caso que a gente tem de tecnologia de eletrificação é o carro 100% elétrico, ou BEV, que é o Battery Electric Vehicle. Nesse caso, você não coloca gasolina. É só uma bateria que você tem que carregar pra andar. Então, aqui, você já tá falando de uma bateria maior, porque ela tem que te dar uma autonomia maior pra você andar mais quilômetros sem precisar carregar. Então, vamos lá. E o que isso tem a ver, né, com celulares? Como é que você carrega um celular? Você põe ele no carregador e põe o carregador na tomada, né? Como que você carrega um carro eletrificado? É a mesma coisa. Você precisa de um device que você vai ligar na tomada pra poder carregar o seu carro. E aí, como é que você carrega? Então, aqui, normalmente ele fica ou na parte de trás ou na parte da frente dos veículos. Você tem, literalmente, um plug de tomada no carro. No caso da GWM, a gente usa o padrão de tomada que a gente chama de tipo 2 ou CCS2, que são essas tomadinhas aqui. Então, quando você for carregar esse carro, você tem que ir num carregador que tenha essa tomada aqui. Esse tipo de tomada com esse cabo aqui. E aí, você vai colocar na tomada e dependendo da capacidade da bateria do seu carro, vai demorar mais ou menos tempo pra carregar. E depende da capacidade do seu carregador, vai demorar mais ou menos tempo pra carregar. Igual como funciona um celular. Se você compra um carregador mais potente, vai carregar mais rápido. Se você compra um carregador menos potente, ele carrega mais devagar. E assim como no celular a gente tem vários tipos de plug, né? Tem USB tipo A, USB tipo C. Aqui você também tem vários tipos que eu vou mostrar. A GWM, hoje, ela trabalha nos carros híbridos com três tipos de bateria, capacidade de bateria, né? 2 kW, 19 e 84. Então, quanto maior a bateria, mais tempo você consegue andar com o carro sem carregar, mas pra carregar ele, mais tempo vai demorar pra você carregar. Quais são os tipos de carregamento? Existe o tipo de carregamento que a gente chama de carregamento lento. No caso da GWM, a maior potência que a gente tem é de 6,6 kW. E tem o que a gente chama de carregamento rápido. Que tem, dependendo do modelo do veículo, pode ser 33 ou 48 kW. Então, se você vai usar um carregador lento, que a gente chama, que ele tem uma potência de, no máximo, 6,6 kW, você vai carregar ele em algumas horas. Ele demora um pouco mais pra carregar. Se você vai num carregador rápido, que você tá fornecendo mais potência de carregamento, ele vai carregar mais rápido. Aqui são os dados, no caso do carro eletrificado, no carro 100% elétrico, que é o nosso hora, né? Então, aqui você já tá falando de uma potência de carregamento maior. Tanto na carga lenta em AC, tanto na carga rápida em DC. Então, aqui a gente consegue carregar um pouquinho mais rápido o carro. Quais são os tipos de plug, né? De carregadores que a gente vê por aí nessas tecnologias de carros eletrificados? Você tem o do tipo 1 e o tipo 2, o GBT, e esse que é usado na Tesla. Aqui no Brasil, o padrão mais comum é o tipo 2, CCS2. Então, o tipo 2 pra carga lenta e o CCS2 pra carga rápida. E muitas vezes, no CCS2, você tem que usar os dois. No caso da carga rápida. E aí, como que você faz pra carregar? Quais são os tipos de carregadores que existem? Existem os carregadores que a gente chama de carregador portátil. É um carregador que, muitas vezes, ou já vem no carro, ou você compra nas concessionárias. São os carregadores que você liga, literalmente, na tomada da sua casa. Como se fosse um micro-ondas, como se fosse o carregador do seu celular. Então, eles são carregadores pequenininhos. Um lado do cabo vai na tomada da sua casa, o outro vai no carro. E aí, você tem, dependendo da potência do carregador, você vai ter um tempo diferente de carregamento. No caso da linha Raval, você consegue usar qualquer um desses carregadores. Esse aqui vai carregar mais devagar, esse aqui vai carregar mais rápido. Depois do carregador portátil, você ainda tem os carregadores que a gente chama de wallbox. São os carregadores um pouco maiores, que você tem que instalar na sua casa. Esses aqui também são encontrados muito em shoppings, em praças públicas, em postos de gasolina. Normalmente, esse carregador aqui, você vai demorar uma noite inteira para carregar seu carro. Mais ou menos. Então, vai demorar ali de 10 a 15 horas para carregar 100% da bateria do seu carro. Num carregador do tipo wallbox, como ele tem uma potência já bem maior, aqui nos portátil você vai mais ou menos até 3.6, aqui você já começa a falar de carregador wallbox, vai ser bem mais rápido. Então, você está falando aqui de entre 3 e 5 horas, dependendo da potência do carregador, e dependendo do tamanho da sua bateria. E, por último, a gente tem o carregador rápido. O que é o carregador rápido? São essas extrações grandes que você vê em eletropostos, que a gente já tem alguns para o Brasil, mas não muitos. Esse, você já vê que as potências de carregamento já são bem maiores. Então, esse aqui, você chega, dependendo do tamanho da bateria do seu carro, você consegue carregar em 20 minutos, meia hora, até 40 minutos, carregar 100% do seu carro. Assim como no celular, que dependendo do uso, se você está usando ele e está muito quente, se você deixa a luz do celular muito alta, dependendo do uso, vai demorar mais ou menos tempo para aquela bateria descarregar. Num carro eletrificado é a mesma coisa. Então, tem várias coisas que você faz ao longo da sua condução que faz com que a bateria descarregue mais rápido. Por exemplo, o tamanho da bateria, obviamente, vai fazer com que ela descarregue mais ou menos rápido. As condições climáticas. Quanto mais calor tiver, mais rápido a bateria vai descarregar. O uso do ar-condicionado. Também. Quando você usa muito o ar-condicionado, a bateria descarrega mais rápido. Se você está em trechos de subida, trechos de declive, também influencia na autonomia de um carro elétrico. E os modos de condução também. Se você acelera muito um carro elétrico, a bateria tende a gastar mais rápido, porque ela vai te dar mais potência, vai te dar mais energia nos motores elétricos. Então, ela vai sugar mais a energia da bateria. Então, são várias coisas, assim como num celular, que faz com que você use mais ou menos a bateria do seu carro. Aqui é o QR Code para quem precisa fazer o check-in na palestra pelo app do Campus Party. Eu vou deixar um pouquinho aqui para vocês poderem fazer o check-in. para vocês. Obrigada. 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 Boa tarde. A GWM está com alguma previsão para indução, carregamento de indução ou não? Tipo, tem alguma coisa... Eu não estava ouvindo o que você falou, você aí pode... Tem alguma coisa prevista ao longo do tempo para evoluir para indução ou carregamento dos carros elétricos? Como acontece na China, você estaciona no estacionamento, ele vai carregando automaticamente por indução? Isso tende a vir para o Brasil também? Tem como essa... Tem alguma previsão, alguma estratégia para isso ou ainda não? Existe sim pesquisa sobre isso. A GWM está investindo nessa tecnologia, mas eu não tenho previsão de quando ela vai estar disponível nem na China e nem aqui no Brasil. Mas há sim pesquisa sobre esse tipo de carregamento. Agora falando um pouquinho sobre conectividade, né? Assim como num celular, que a gente consegue fazer várias coisas através da internet, hoje em dia, um carro também é quase que um celular. Ele faz tanta coisa, mas tanta coisa, que às vezes ele chega até a substituir o celular enquanto você está dirigindo. Então, o que coisas são essas? Por exemplo, os carros da GWM, eles já vêm com eSIM. O que é um eSIM? É um SIM card virtual, que a gente fala. Então, dentro dos carros, tem um módulo eletrônico que contém um SIM card, que ele é gerenciado pela própria GWM, ele fornece internet para o carro e também para os ocupantes do carro. Mas para que serve essa internet? Ele fornece para todos esses serviços. Primeiro, hotspot. O carro fornece internet para os ocupantes do carro. Então, você consegue conectar o seu celular no carro e usar a internet do carro. Parte de serviços remotos. A gente tem um app que você conecta com o seu carro e você consegue fazer um monte de coisa à distância do seu carro, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante. A parte de over-the-air update. Hoje em dia, como o carro está conectado na internet, você consegue fazer update de vários softwares do carro através da internet já integrada do carro. Então, a gente consegue liberar novas funções, fazer novas correções e trazer um monte de coisa para o cliente sem ele precisar ir em uma concessionária. Você dá a sua casa, aperta um botão e ele carrega os softwares novos no seu carro, faz o download e depois ele instala em vários módulos do carro. Então, isso traz muita conveniência para o cliente. Assim como você faz no seu celular. Você consegue instalar apps novos, correções, novos sistemas operacionais. Um carro, hoje em dia, ele faz a mesma coisa. O que mais? Você tem os serviços, que daí é voz. De dentro do carro, você tem dois botões. Um deles, você liga para o bombeiro se você precisar de alguma ajuda, de alguma emergência. Isso está sempre ativado e é uma conveniência para quando você está com algum problema no celular, acabou a bateria, está sem celular, de dentro do carro você consegue acessar os bombeiros ou até uma central de atendimento da própria GWM até para fazer alguma pergunta sobre o carro. Olha, eu não sei como eu faço para acender aqui a luz de emergência. Eu não sei, eu queria ir em uma concessionária, qual é o endereço mais próximo? Você aperta o botão de dentro do carro e do carro você consegue fazer uma ligação para o nosso central de atendimento. E também, além disso, esse chip de internet que tem dentro do carro, ele fornece internet para a central multimídia. E dentro da central tem várias funções que eu vou explicar aqui quais são elas. Então, vamos lá. Quais são esses serviços conectados que a gente tem hoje dentro de um celular, dentro de um carro, né? Então, de dentro da multimídia, você consegue fazer um login do usuário, ver a previsão do tempo, trabalhar com apps integrados, instalar apps, fazer comandos de voz, o hotspot e mais esses serviços que eu acabei de explicar. Eu vou explicar um por um aqui para a gente ver. Então, central de usuários, né? Então, lá na multimídia, você consegue fazer um login com o seu usuário, que é o mesmo usuário que você tem no app da GWM. E quando você faz esse login, várias coisas acontecem no carro. Primeiro que você consegue comandar ele à distância, você consegue salvar as suas preferências. Então, você prefere deixar a sua multimídia em português, com todos os sistemas de segurança ativados, mas a pessoa com quem você divide o carro, ela não gosta. Ela gosta de desativar o sistema de segurança e ela gosta de deixar em inglês. Então, é só você entrar no carro, logar com a sua conta e as suas preferências vão ser carregadas. O que mais que a gente consegue fazer, né? Hoje em dia, também, já tem instalado nos nossos carros uma câmera de reconhecimento facial. Além dessa câmera reconhecer se você está distraído, se você está fazendo uma direção perigosa ou detectar se você está cansado e aí ela te dá uma voz dentro do carro, te avisa, olha, estamos percebendo que você está cansado, para e toma um café, ela também serve para reconhecer o rosto do usuário e fazer o login automático na multimídia. Então, se você deixar essa função habilitada, toda vez que você entra no carro, a câmera reconhece o seu rosto e já faz o login automático no carro e puxa as suas preferências, as suas configurações preferenciais. O que mais? Hoje, as centrais multimídias elas são muito complexas, né, então elas são e elas são baseadas em Android, assim como muitos celulares que a gente tem por aí. Como o sistema operacional é Android, você consegue instalar apps. Hoje, a gente tem, por exemplo, o app do Deezer. A gente está trabalhando para, para no futuro, a gente ter uma app store dentro do carro. Então, na multimídia, você vai ter uma app store que vai te deixar disponível vários apps em que você vai escolher quais os apps que você vai baixar na sua multimídia. Então, você vai poder baixar um app de streaming, um app de vídeo, de podcast e você vai escolher baseado nas suas preferências quais os apps que você quer ter na sua multimídia. Tudo isso igual é um celular, igual a app store de um celular. O que mais? Um navegador, né, todo mundo sabe, a maioria dos carros já tem navegador, mas qual que é o diferencial quando você está conectado na internet? Primeiro, que ele trabalha atualizando o seu mapa automaticamente, porque você está conectado na internet o tempo inteiro. Então, se tem uma troca de sentido da rua, se há disponibilidade de um mapa que não existia antes, isso tudo você consegue atualizar pela internet do seu carro. Além disso, ele consegue também te mostrar qual é a situação de trânsito, assim como a gente tem hoje em outros apps terceiros como no Waze e no Google. Hoje, nos navegadores embarcados dos carros, por causa da internet, você consegue ter essa mesma função. o que mais? Essa é muito bacana, previsão do tempo hoje no carro. Quem que não está dentro do carro fazendo uma viagem e quer saber como que está a previsão do tempo no local de destino? Então, aqui, você também já tem linkado na internet, atualizado em tempo real, qual que é? A temperatura atual e ainda por cima você consegue pegar a previsão do tempo. No nosso caso, a gente ainda tem o comando de voz, que eu vou falar mais um pouquinho e você consegue perguntar para o carro qual é a previsão do tempo hoje ou amanhã em qualquer cidade do Brasil. Então, vamos lá, comando de voz. Então, como vocês podem ver, tudo que a gente tem, quase tudo que a gente tem num celular hoje, a gente consegue ter dentro de um veículo graças à conectividade, graças à internet. O comando de voz, além de você fazer os comandos que a gente já conhece, liga para a minha mãe, aumenta o som, ele tem outros comandos agora graças à internet. Então, de dentro do carro, você consegue fazer perguntas, por exemplo, quem é Barack Obama, quem ganhou a Copa de 94? Hoje você consegue fazer essas perguntas de dentro do carro, graças ao comando de voz conectado à internet. Então, além dos comandos comuns da central de mídia, que é aumentar volume, trocar de música e etc., que a gente já conhece, você consegue também fazer os comandos do carro, como abrir janela, ligar condicionado, e ainda fazer perguntas relacionadas que estão fora do carro, na internet. E o que é legal aqui também? Que você consegue ter variações de sotaques e termos. porque toda vez que alguém está usando isso, a gente colhe esses dados e a gente está sempre treinando esse comando de voz para entender vários tipos de sotaques, vários tipos de voz, de entonação, de voz, sempre treinando. Tudo através da internet. Então, ele traz muito conforto, porque você consegue ir dentro do carro, fazer, dirigir, sem tirar a mão do volante e usar todos esses comandos. vou dar um exemplo aqui para vocês. Abrir o teto solar. Aumenta o som. o que mais que a gente tem no celular que é o que a gente mais usa hoje? O e-mail, né? Dentro do carro, a gente hoje tem também o que a gente chama de central de mensagens ou caixa de mensagens, onde a montadora consegue mandar mensagens para você. Então, por exemplo, eu posso mandar uma mensagem para você dizendo que está na hora de você fazer a manutenção do seu carro, a revisão do seu carro. Eu posso mandar uma mensagem para você dizendo que a gente abriu uma loja nova, dizendo que a gente lançou um carro novo. Posso mandar uma mensagem para você dizendo que tem algum problema no seu carro, que você precisa ir em uma concessionária. Então, as opções aqui são infinitas. E você mesmo pode se mandar uma mensagem. Através do app, você consegue se mandar uma mensagem. Então, o hotspot que a gente tem, que eu falei, de dentro do carro você consegue fornecer internet para até oito ocupantes. E o que são esses serviços do app? Então, você instala um app no seu celular e do seu celular você consegue fazer todo esse tipo de controle do seu carro. Então, você consegue travar e destravar as portas, abrir e fechar janelas. Tudo isso a distância de qualquer lugar do mundo. Você consegue monitorar o seu carro, saber se você largou alguma porta aberta, alguma janela aberta. Você consegue ligar o ar-condicionado, saber qual o seu nível de combustível do seu carro, nível de bateria, pressão dos pneus. Então, são várias informações que você consegue ver a distância do seu carro. Além da parte de segurança, que você consegue localizar o seu carro aonde ele está e criar alertas para se o seu carro sair de um certo perímetro, você ser avisado. Então, aqui só algumas fotinhos de como que funciona o app, então, você vai estar conectado com o seu próprio carro, ele te mostra algumas informações e você consegue fazer comandos de dentro do app. consegue ver como que está o carregamento do seu carro. Então, aqui só para finalizar, a GWM, hoje ela tem esses cinco modelos de carros disponíveis. Esse aqui que é aquele que eu expliquei que é o híbrido recarregável, você não precisa conectar ele na tomada. Aqui a gente tem três tipos de plug-in híbrido, que é o que você carrega na tomada, cada um com um nível de bateria e um nível de funções. E embaixo você tem duas opções de veículos elétricos, o Hora Skin e o Hora GT, sendo o Hora GT com uma bateria um pouco maior e com um design um pouco mais esportivo. Todos eles têm toda essa parte de conectividade que eu expliquei. Pessoal, é isso. Obrigada pela atenção. se alguém tiver alguma pergunta. Com todos esses dados de monitoramento que tem no carro, esses dados impactam na garantia do carro? Vou dar um exemplo. Está monitorando a forma que eu aperto o freio e gastou a pastilha de freio. Aí eu vou na condicionária e o pessoal fala não está coberto a pastilha de freio aqui porque você está pisando errado no freio de acordo com que você não está seguindo a especificação do manual e eu perco a garantia. Esses dados podem ser usados para isso ou não? Hoje não. Hoje não. Hoje não, mas pode ser? No futuro pode ser. Tecnicamente falando dá para fazer isso. Mas hoje a gente não faz isso. Tá. E tem a possibilidade de desabilitar isso? Hoje em dia, você diz? Desligar isso aí, monitoramento, não quero nada disso? A gente faz alguns monitoramentos, o cliente tem que aceitar ser monitorado pelo app e aí a gente recolhe alguns dados. Tá, mas se eu não quiser nenhum, comprar o carro e não ter nenhum, eu posso não ter nenhum? Você tem acesso? O cliente tem acesso? Não, não, não. Eu chego lá e falo, eu quero desligar tudo isso aqui. Você desliga? Eu não quero monitoramento nenhum, eu não quero internet, eu não quero nada. Sim. Você consegue habilitar, você habilita se você quiser. Tá. Se você não quiser, eu não consigo ver os seus dados, nenhum dado seu. Tá. Só para ser meio difícil a pergunta, mas assim, a partir do momento que está na internet, ele está vulnerável ao ataque de quem quiser atacar. Quais os níveis de segurança que hoje a operadora implantou com relação a isso? Como que a gente se protege? Porque assim, eu sei que é meio teoria da conspiração, mas está na internet, está disponível, como qualquer outra instituição ou qualquer outra empresa, é um ponto de acesso possível de ser invadido. Quais as tecnologias de segurança para esse sentido a empresa desenvolveu ou colocou nos veículos para evitar esse tipo de situação? Eu não sei te falar exatamente os níveis e quais são as formas de encriptografia, mas com certeza todos os dados do carro que passam pelas nossas redes a gente tem uma parceria com a Claro, mas poderia ser outra operadora e foram implementados todos os níveis de segurança exigidos não só na China, porque a gente é uma empresa chinesa, mas aqui no Brasil também. E aqui no Brasil você tem que fazer uma certificação, que a própria Anatel regulamenta isso. Então com certeza a gente está certificado e todos os dados estão encriptados, não dá para fazer o hackeamento, não sei se existe essa palavra, mas não dá para fazer, mas eu não sei te dizer hoje quais são exatamente as ferramentas que foram usadas, mas com certeza todos os níveis de encriptografia exigidos foram aplicados. Boa tarde. Boa tarde. Eu consigo fazer uma adaptação no carro, sabe aqueles ganchos de carregar carros, carroças, na frente e atrás para rebocar a coisa, você disse? Isso. Você consegue, a gente ainda não está com esse acessório disponível, mas ele está sendo homologado, vai ter no futuro. Ah, que top. Aham, obrigado. Está desligado. Está desligado lá. Ah, oi. Eu queria saber se essa parte de desenvolvimento vocês fazem aqui no Brasil ou se vocês trazem de fora essa parte. hoje todo o desenvolvimento da GWM é feito na China. Incluindo essa parte de multimídia, tudo? Sim. A gente aqui faz o que a gente chama de aplicação, né? Então, aqui do Brasil, a gente passa quais são as especificações que a gente precisa para funcionar no Brasil e a gente dá muita ideia, porque o consumidor brasileiro ele é muito diferente do chinês. Então, além das requisições básicas, por exemplo, textos em português, comando de voz em português, a nossa frequência de AM e FM é diferente da deles, além dessas que são básicas, a gente ainda passa as especificações de comportamentais. Então, o nosso consumidor, ele é... ele liga muito para a segurança e ele gosta muito de animações. Ele gosta que seja bem fácil de você ligar as coisas. É um pouco diferente do consumidor chinês. O consumidor de chinês, ele gosta muito de música. Aqui a gente liga muito para som, configuração de som nossa. Ela tem que ir mais para o grave. O chinês gosta mais de um som menos grave. Então, tudo isso a gente também passa como que é. As preferências, a gente gosta de suspensão mais firme. O nosso volante também, lá eles gostam do volante mais leve. Então, as preferências nossas, a gente passa para eles. Passa as nossas especificações, mas o desenvolvimento é feito lá. Gente, obrigada. Encerramos aqui. Boa tarde. Aplausos. Aplausos. Obrigado.